Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo, direto do Palácio do Planalto, a cerimônia em que o presidente Michel Temer sanciona o novo marco regulatório do pré-sal. A expectativa é que a mudança nas regras para exploração do petróleo na camada pré-sal atraia novos investidores e gere receita para os estados. Vamos acompanhar. Antes de darmos início à cerimônia, solicitamos a todos um minuto de silêncio em respeito às vítimas da tragédia do avião que se acidentou nesta madrugada na Colômbia com perdas irreparáveis a dezenas de famílias. Obrigado. Dando início a essa cerimônia, ouviremos as palavras do ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho. Senhor presidente Michel Temer, cumprimentar todos os colegas ministros na pessoa do ministro Moreira Franco. Queria cumprimentar o presidente da Petrobras, Pedro Parente, cumprimentar todos os deputados na pessoa do deputado Zé Carlos Aleluia, meus colegas. cumprimentando os senadores na pessoa do líder do governo, senador Romero Juca, cumprimentar todos que fazem o ministério de Minas e Energia na pessoa do secretário executivo Paulo Pedrosa e do nosso secretário de Petróleo, Gás e Biocombustível, Márcio Félix. Queria, presidente, a permissão para, em rápidas palavras, ressaltar também a iniciativa e registrar a ausência de forma mais que justificada, merecida a presença dele aqui. Foi idealizador desse projeto, dessa iniciativa, o senador e ministro José Serra, que infelizmente não pôde estar presente nesse ato por estar cumprindo a agenda oficial e queria que as minhas primeiras palavras fossem de registro pela sua iniciativa para podermos estar hoje aqui celebrando essa grande conquista. Em pouquíssimas palavras, eu queria parabenizar o Congresso Nacional e ao presidente pela iniciativa de poder estar dando a oportunidade aos brasileiros, as empresas brasileiros, de poder dividir essa riqueza nossa, dessa reserva extraordinária que o país tem, que é o nosso subsolo do pré-sal, nesse polígono tão rico e tão importante. Preservar e defender os interesses da Petrobras é dar a ela o direito, a liberdade de escolher, de ter uma gestão profissionalizada como ela hoje tem com a diretoria. Pedro, receba em nome dela os meus cumprimentos, que tem a decisão dada pelo presidente da República de poder ser autônoma, de fazer a sua melhor escolha visando os seus melhores interesses econômicos. A Petrobras participará daquilo que faz sentido economicamente e financeiramente para ela participar. Fiz questão de ressaltar isso nas viagens lideradas pelo ministro Moreira Franco, que o país vive um novo momento, presidente, uma nova oportunidade, que se ainda não é percebida por todos aqui no Brasil, ela já começa a ser percebida pela comunidade internacional, que olha com muito bons olhos para os movimentos que vêm sendo feitos pelo governo de vossa excelência. Queria ressaltar a questão da lei das estatais, que teve os seus efeitos mais fortemente sentidos no Ministério de Minas e Energia, onde as duas empresas estatais foram as empresas que experimentaram o maior crescimento de valor acionário na Bolsa de Valores do nosso país, a Petrobras, a Eletrobras, fruto da decisão e determinação do seu governo. Estamos criando o ambiente propício para que os leilões de petróleo que realizaremos no ano que vem sejam um grande sucesso. À medida que hoje, ora, aqui sancionamos, ela não visa de forma nenhuma tirar nada do povo brasileiro, muito pelo contrário, de poder acelerar o acesso da nossa gente a essas riquezas. As empresas que já são parceiras da Petrobras, já são parceiras do nosso país há muitos anos, investindo, extraindo nosso óleo, pagando seus impostos, pagando seus royalties, vão ter a liberdade e a oportunidade de fazer isso de uma forma muito mais rápida. E queria cumprimentar o diálogo que temos tido com todas, em nome do Instituto Brasileiro de Petróleo, que tem sido parceiro nessa mesa de diálogo que nós temos aqui iniciado desde o dia 12 de maio do presente ano. Outra agenda que também tem sido comandada pela liderança do presidente, que já está pronta para a deliberação do Conselho Nacional de Política Energética, é o que diz respeito à unitização das áreas que também serão frutos de leilão para o próximo ano. Teremos aprovada, senhor presidente, numa reunião do CNPE do dia 14 de dezembro, medidas que vão, sem dúvida nenhuma, incentivar ainda mais a realização dos leilões dos próximos anos. Temos trabalhado de forma conjunta com a liderança do ministro Moreira Franco, com parceria o Ministério do Planejamento e o Ministério da Fazenda, na questão do Repetro, que está se ultimando as negociações com o Estado e com a União para que possamos, brevemente, o presidente também trazer essa notícia, e uma discussão muito franca, muito aberta e muito sincera sobre o conteúdo nacional. Não é bandeira de governo, de forma nenhuma, fazer nenhum tipo de movimento em detrimento da indústria nacional. Muito pelo contrário, estamos dando a oportunidade, a partir de agora, em cima de bases sólidas e execuíveis. A possibilidade de não só fornecer a Petrobras, mas fornecer as maiores companhias de petróleo do mundo. É evidente que, muitas vezes, esse debate se dá de forma acalorada, mas a gente vai chegar a bons termos para poder defender a competitividade da indústria de óleo, gás e offshore naval no Brasil, mas também os interesses da indústria de máquinas e equipamentos do nosso país. Por isso, presidente, por onde eu tenho andado, eu tenho dado a notícia. O Brasil vai, sim, voltar a ocupar o seu lugar de destaque, nós vamos, sim, voltar a crescer. Esse aqui é um passo importante para esse movimento, e eu não tenho a menor dúvida que, sob a sua liderança, será a área de minas, energia, mineração, petróleo e gás, que dará os primeiros passos e as suas contribuições para que o Brasil possa voltar a retomar o seu crescimento. Muito obrigado. Parabéns, presidente. Passamos a palavra, nesse momento, ao secretário executivo do Programa de Parcerias e Investimentos, Moreira Franco. Excelentíssimo, senhor presidente Michel Temer, ministro Fernando Bezerra, em seu nome eu gostaria de saudar todos os ministros que aqui estão, senador Juca, nosso líder, líder do governo no Senado Federal, e os senadores aqui presentes. Meu caro, aleluia, gostaria de saudar em seu nome todos aqueles, e em particular o nosso relator da reforma... não, da reforma, da reforma, da reforma do PEC, da PEC, que vai permitir que nós possamos finalmente começar a organizar as finanças públicas do nosso país. Presidente da Petrobras, nosso permanente companheiro Pedro Parente, minhas senhoras, meus senhores. Presidente, nós estamos aqui encerrando um debate que começou há mais de um ano em Cafés da Manhã, que realizávamos com muitos do que aqui estão, e aonde nós tomamos conhecimento da profundidade, da extensão e da gravidade da crise que o Brasil vivia. Nesse momento as lideranças do setor mostravam que estávamos andando por um caminho extremamente perigoso. Perigoso do ponto de vista administrativo, na medida em que se substituía a aritmética pela ideologia, perigoso do ponto de vista conceitual, perigoso porque colocava em xeque um dos setores que mais contribuem para o crescimento do PIB brasileiro. E naquele momento já os pleitos que estavam sendo postos são esses que o ministro Fernando Bezerra acaba de anunciar que o governo de vossa excelência encaminhou de maneira adequada. Nós estamos protegendo a Petrobras, evitando que ela tenha a obrigação de abandonar o seu plano de negócios e se engajar em aventuras. Nós estamos protegendo o setor para que ele possa exercer de maneira mais competitiva, mais independente, mais correta, com mais concorrência, com mais liberdade, a sua atividade principal, que é a exploração de óleo e gás. E, sobretudo, nós estamos ajudando o Brasil, não só pelo que significa em termos de crescimento, mais pelo que o setor contribui em termos de geração de emprego, inovação e introdução de novas tecnologias no país. Então, essas medidas que são assinadas, o projeto do senador José Serra, que já é sancionado hoje, a garantia de que haverá a prorrogação por mais 20 anos do Repetro e ficando ainda só uma negociação, não mais com a União, mas com os governos estaduais, sobretudo os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo. A regulamentação da unitização e o enfrentamento do problema do conteúdo local, para que nós possamos efetivamente viver num ambiente de competitividade, de melhoria da qualidade dos nossos serviços. Além disso, presidente, para o programa de parceria de investimentos, essas medidas, elas não só significam a ampliação de investimentos num prazo relativamente curto, depois dos leilões, da nova jornada de leilões, no cronograma que já foi, já está previamente definido, essas medidas geram, geram confiança, geram o espírito de que nós estamos restabelecendo a transparência, regras de compliance, regras de governança adequadas, para que os que acreditam no país voltem a acreditar, voltem a investir e voltem a competir, para que aqueles que tiverem maior disposição, maior capacidade de investimento, tenham no país o local adequado. isso certamente vai refletir em outros programas, em outras concessões, que já foram anunciadas, aprovadas por vossa excelência, na primeira reunião do Conselho, realizado no mês de abril, no mês de setembro passado, no mês de setembro passado. nós amanhã já vamos anunciar os editais, vamos lançar os editais dos quatro aeroportos, que estão, que constam do programa, hoje já foram lançados os editais de dois armazéns, dois terminais no porto de Santarém, amanhã nós vamos ter a garantia de sucesso do leilão da Celc, e com isso nós estamos já não mais iniciando a nossa caminhada, mas nós já estamos efetivamente construindo um caminho que será o caminho que permitirá que o país possa conviver novamente com investimentos, com crescimento e com geração de empregos. Por isso, hoje, eu tenho certeza que vossa excelência, ao sancionar esta lei, estará mais confiante no sucesso do desafio que a história lhe coloca, que é o de dar solução à mais grave crise econômica da nossa história. Por isso, eu parabenizo a todos que aqui estão, na convicção de que nós estamos andando no caminho certo. Muito obrigado. Neste instante, o presidente da República, Michel Temer, sanciona a lei que altera a lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, para facultar a Petrobras o direito de preferência para atuar como operador e ter a participação mínima de 30% nos consórcios formados para a exploração do bloco licitados no regime de partilha da produção. Com a palavra, o presidente da República, Michel Temer. Quero cumprimentar o Fernando Coelho, o Maurício Quintelo, o Ricardo Barros, o Marcos Pereira, o Torquato Jardim, o general Sérgio Itchgoem, Moreira Franco, Romero Juca, os deputados federais, Zé Casaleluia, relator, né? Relator do projeto, o Dacísio Peronte, relator de outros projetos, o Lelo Coimbra, o Marcos Filho, o Otávio Leite, acho que não esqueci ninguém, né? O Paulo Rabel de Castro, IBGE, o Bezerra, nosso deputado Carlos Bezerra, o Pedro Parente, o senhor Aurélio César Nogueira Moral, diretor-geral da Agência Nacional Substituto, da Agência Nacional do Petróleo, senhoras e senhores representantes de empresas e associações do setor de petróleo e gás natural. Hoje nós sancionamos com grande satisfação cívica, né? Esta lei do pré-sal, que é, já foi aqui relatado, de autoria do senador José Serra. E é interessante, eu vou abandonar um pouco o discurso escrito, só para fazer alguns relatos. O que ocorre é o seguinte, há mais de um ano, dizia o Moreira Franco, nós fazíamos uma reunião no Rio de Janeiro, num café da manhã, em que nós ouvimos as mais variadas ponderações a respeito da necessidade de fazer uma modificação relativa à participação da Petrobras na exploração do pré-sal. Foi há pouco mais de um ano, não é, Moreira? Um ano, um ano e quatro meses, mais ou menos. Depois, fizemos novas reuniões, uma ocasião até no Palácio Jaburu, quando então era ministro, o senador Eduardo Braga, e o Eduardo Braga trouxe um grupo para tratar desse assunto. E eu, naturalmente, logo me sensibilizei pelo tema. Achei que o mais razoável era exatamente isso, porque era um pouco, digamos assim, exagerado, presidente Pedro Parente, que a Petrobras obrigatoriamente tivesse que participar de todo e qualquer empreendimento. Sabedores como somos que a Petrobras é uma empresa que visa exatamente a sua prosperidade econômica. Então, é muito provável que, em certos e determinados setores, em certos e determinados momentos, não houvesse o interesse objetivo, direto, concreto, palpável, da Petrobras. Portanto, não haveria razão para obrigá-la a essa participação. E, realmente, quando nós assumimos, ainda que interinamente, a presidência da República, já tramitava o projeto do senador José Serra, e nós colocamos o governo para aplaudir, pelos nossos líderes, pelos nossos ministros, para aplaudir, encaminhar e, naturalmente, aprovar esse projeto. Eu sinto que, neste momento, nós estamos praticando um ato em benefício do Brasil, porque, na medida que nós permitimos também a inserção de outros setores para a exploração do petróleo, do pré-sal, nós estamos também ampliando a margem de empregos. Os senhores sabem que o combate ao desemprego é um dos pontos fundamentais, essenciais e até justificadores do nosso governo. Ao mesmo tempo, sem dúvida alguma, que isso se faça por meio de diálogo, diálogo intenso. E um diálogo não proibido, porque, se proibido fosse dialogar em relação a esse tema, ao fundamento de que ele poderia vulnerar interesses nacionais, etc., nós não teríamos como levá-lo adiante. E, ao contrário, o diálogo profícuo, profundo, estabelecido entre os vários setores, e, no particular, com o Senado e com a Câmara, é que nos permite que, no dia de hoje, nós venhamos a sancionar esse projeto, que, na verdade, reativa o setor do petróleo e gás. Eu acho que dá um novo impulso. E, para fazer aqui uma homenagem ao Pedro Parente, os senhores sabem que, há seis, sete meses atrás, a Petrobras é uma empresa dejajustada. Hoje, Pedro Parente, é uma empresa ajustada. Uma empresa ajustada que, só para mencionar um fato que enaltece a gestão do Pedro Parente e, naturalmente, do ministro Fernando Filho, tem um valor de mercado 145% maior do que o valor do mercado de quatro, cinco meses atrás. De modo que acho que eles merecem um aplauso. Eu tenho certeza, meus amigos, que gerações futuras reconhecerão momentos como este que nós estamos vivendo, que, em meio a várias atribulações, predominou a coragem e o bom senso. E o que mais nós temos que fazer agora é ter coragem, naturalmente, pautada pelo bom senso. A coragem alicerçada, ancorada no bom senso é que nos leva e nos permite levar adiante vários projetos que, muitas e muitas vezes, têm uma resistência de natureza política, não é uma natureza administrativa, mas que prepara o Brasil para o futuro. Se nós não pensarmos no Brasil do futuro, não vale a pena estarmos todos aqui, os ministros, os deputados, senadores. Portanto, este momento é um momento em que nós estamos construindo um Brasil onde os recursos naturais estão sendo postos efetivamente a serviço do bem-estar de nossa gente. Portanto, um Brasil voltado para o desenvolvimento. Vamos à frente. Está encerrada esta cerimônia. Nós acompanhamos ao vivo, direto do Palácio do Planalto, a cerimônia de sanção presidencial do novo marco regulatório do pré-sal que desobriga a Petrobras de participar de todos os blocos de exploração. A expectativa é que as novas regras atraiam novos investidores e gerem receita para os estados. Durante a cerimônia, o presidente Michel Temer afirmou que sancionou a lei com grande satisfação cívica. Lembrou que a mudança da lei de exploração do pré-sal começou a ser debatida há cerca de um ano por achar exagerada a obrigação da Petrobras de participar da exploração de todos os blocos de petróleo do pré-sal. Disse ainda que essa nova lei dá um novo impulso, reativa à indústria do petróleo no Brasil. Lembrou ainda que a Petrobras tem hoje 145% a mais valor de mercado do que há cinco meses. E afirmou que agora é preciso ter coragem para levar o Brasil adiante e que a sanção dessa lei será lembrada pelas gerações futuras. Nós ficamos por aqui. podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.